Você para com seu carro importado no posto para abastecer com gasolina e o frentista sugere que separe numa outra bomba. Será que aquela primeira bomba estava estragada ou tinha acabado a gasolina? Negativo! Sabe o que é mais provável? É que aquela bomba deve estar fornecendo gasolina extremamente adulterada, com uma proporção de etanol muito maior que os 27% autorizados pelo governo. E o posto sabe que o seu motor vai reclamar se receber 60 ou 70% de etanol já flagrados em alguns postos, até de bandeiras famosas. Então, só carro flex pode abastecer naquela bomba, porque o motor não vai reclamar. Quem vai protestar é o bolso do consumidor no fim do mês, pois vai aumentar significativamente o consumo. Deu para entender a maracutaia? Se o carro é só gasolina, vai para outra bomba. Se for flex, aí pode abastecer com a gasolina adulterada.